Quem mandou matar Marielle Franco? Durante muitos anos a esquerda dizia que Bolsonaro estava com medo, que a família Bolsonaro estava com medo, que eles iam ser presos por terem mandado matar Marielle Franco. Lembra que domingo agora, há dois dias, o Genones escreveu quando soube que ia sair delação de Rony Lessa, que foi o atirador que matou Marielle Franco, que ele ia delatar o mandante e que a família Bolsonaro estaria com medo. Pois saiu, saiu a delação de Rony Lessa. E segundo ele, quem mandou matar Marielle Franco foi Domingos Brasão, ex-deputado do Rio de Janeiro, que inclusive fez campanha para Dilma Rousseff e foi indicado pelo grupo aliado do PT que dominava o Rio de Janeiro para o Tribunal de Contas do Estado. A verdade é que a esquerda usa corpos para se promover. A esquerda só usou o caso Marielle Franco para culpar o adversário político, Jair Bolsonaro, pelo assassinato da ex-vereadora do Rio de Janeiro. Sem pouco se importar com a vida perdida ali. A esquerda usa corpos para se promover e você se lembra do caso de Marisa Letícia. Lula praticamente fez campanha em cima de um caixão. É nojenta, revoltante. Mas eu espero que esse e todos os outros crimes sejam elucidados e os culpados punidos. Compartilhe esse vídeo. Tchau.